Para gerar mais emprego, não tem segredo. Dinheiro bom é aquele que fica no município. Vamos rever os impostos na atividade portuária para trazer novos empregos, fomentar o porto indústria e o empreendedorismo. Também vamos estimular as startups, o turismo e as empresas de tecnologia. Habitação será o carro-chefe no centro da cidade, para aquecer o mercado formal e ter um comércio forte, bombando. Também vamos valorizar e qualificar todos os profissionais. Queremos nossa força de trabalho na cidade. Cuidar das pessoas é gerar mais empregos. Quando se fala em saúde, a atenção básica precisa ser prioridade. Saúde de qualidade, isso é do PV. Vote 43. Queremos uma Santos das verdadeiras maiorias, que respeite as mulheres, o povo negro, a população LGBTQI+, as pessoas com deficiência e toda a população historicamente marginalizada. Construiremos uma Santos da liberdade e da oportunidade. Vote 50. O ISS cobrado sobre as atividades portuárias vai voltar à alíquota de 3%. Precisamos criar condições de competitividade para a retomada da economia, para expandir investimentos e gerar empregos. Durante a pandemia, todos os setores foram afetados, mas quem mais sofreu foi a cultura. Foi a primeira a parar e talvez seja a última a retomar totalmente. Mas aqui em Santos, os profissionais da área da cultura não foram esquecidos. A cultura é fundamental para o desenvolvimento humano. A cultura transforma. A cultura é o alimento da alma. Quer descobrir o poder da cultura? Vem para Santos, a cidade dos grandes eventos. A cidade da arte urbana. A cidade que apoia os mais diversos festivais. E realiza o maior festival geek gratuito do Brasil, que em sua última edição reuniu 75 mil pessoas. E o carnaval? Ah, o desfile das escolas de samba trouxe para a cidade pessoas do mundo inteiro, nos colocando em destaque na grande festa popular brasileira. No governo Paulo Alexandre, a cultura teve cadeira cativa. O fomento foi ampliado, trazendo de volta editais, como o inédito do audiovisual e também o aumento do Faculte. Outro projeto que dá orgulho é o Hora da Cultura, que leva a manifestações culturais para as escolas da rede pública. Ah, o Rosinha Mastrângelo, tradição teatral de Santos, está pronto! Santos é cidade e cenário para várias produções audiovisuais. Setor que, aliás, nesses últimos oito anos, ganhou reforço com oficinas, projetos e exibições nas seis salas públicas de cinema, incluindo a primeira dos morros. E por conta da produção local e de toda a cadeia produtiva, em 2015, Santos ganhou da Unesco o selo de cidade criativa no segmento cinema. E é no embalo das melhores imagens e trilhas sonoras que a cidade vai seguir. Santos é o berço da cultura no Brasil. E nós vamos continuar avançando, dialogando com todos os segmentos culturais, ampliando as políticas públicas e apoiando os festivais da nossa cidade. Vamos ampliar os cursos voltados à área cultural nas vilas criativas, inclusive inaugurando a primeira escola pública de audiovisual da nossa cidade. Vou estimular a cadeia produtiva do audiovisual do cinema na cidade de Santos. Para cada vez mais, Santos seguir em frente, reconhecido pela Unesco como cidade cinema. Nesses oito anos do governo Paulo Alessandri, o nosso interlocutor foi Rogério. Dentro do seu programa de governo, pretende construir uma policlínica ao lado da sede do Arte no Dia. Vai fechar um ciclo ali, cultura, arte, saúde, alimentação. Quando eu estava pintando, eu me sentia bem, porque eu via na cara das pessoas que eu estava mudando o espaço. A gente vê que a Prefeitura de Santos tem um compromisso deixar a gente poder expressar o nosso sentimento com a arte. O Rogério pode continuar a valorizar cada vez mais a cultura. Eu acho que Santos está seguindo um caminho bom, bonito. A cultura vai agradecer. Nesses oito anos, nós tivemos o maior apoio cultural à arte e ao social. Junto com o Rogério Santos, governando e fazendo um Santos melhor. E eu estou aqui hoje para apoiar você, Rogério, a grande vitória. Ele e você fizeram um serviço sensacional durante esses oito anos que eu... Mais oito anos que eu... Acabou! Mais oito anos que eu... É 45 e confirmou! Dá um apoio isso aqui, a gente vai garantir o caramba. Vamos junto, viu? Vamos junto, tamo junto. Meu voto é vosso. Está todo mundo aí com você. O voto é seu. O meu, da minha irmã, da minha família. Tamo no 45. A gente vai ganhar, viu? Acho que é o prefeito bom. Você vai levar no primeiro turno, se Deus quiser, e ele quer. E nesse segundo turno, já vai ganhar de primeira. Chegamos na reta final dessa campanha tão bonita. Agradecemos a população santista pelo carinho que fomos recebidos nas ruas. Dia 15, vote nas candidatas e nos candidatos do 65. Seja justo com o Santos, vote Taná Prefeito e Andréa Vice, Cidadania 23. É Santos na veia. Taná Prefeito, Andréa Vice, Cidadania 23. Sou João Vilela, quero agradecer cada palavra de carinho, cada gesto de amor que recebi nessa campanha e dizer que estou preparado para governar essa cidade. Vá até as páginas João Vilela Novo e veja a mensagem que deixei para você. No próximo domingo, vote 30. Meus amigos e minhas amigas, mola propulsora da nossa cidade, o Porto está fora da agenda do governo municipal há décadas. Precisamos mudar isso urgentemente. Vamos nos aproximar e fazer com que o Porto traga muito mais para Santos. A nossa conversa direta com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Tarcísio fará a diferença. Vote 55, vote Sartori. Faremos Santos grande novamente. Os amigos de Santos, caso possível, peço seu voto. Vá Sartori, pode ter certeza. Santos e Brasília em conexão. Um abraço a todos. Quem é Bolsonaro vota. Ivan Sartori, prefeito. 55. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida. A companheira Thelma de Souza, melhor prefeita que essa cidade já teve. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Douglas. A companheira Thelma vai dar um recado para vocês, mas antes eu quero falar um pouco sobre ela. As gestões da Thelma e do Davi são o melhor exemplo do que é governar para quem mais precisa. Ninguém fez mais do que a Thelma pelo povo de Santos, em áreas fundamentais como educação, habitação e principalmente saúde. Então, Thelma, eu quero te dizer da alegria e do orgulho que é ter você ao meu lado nessa caminhada. Vamos vencer essa eleição e fazer com que todos tenham vez e voz em nossa cidade. É isso aí, Douglas. Tenho certeza que você, na prefeitura, vai fazer como nós, governando de verdade para todos. Eu peço a quem nos assiste. No dia da eleição, para prefeito, vote no Douglas. Vote 13. Vote PT. Eu sou o doutor Márcio Aurélio e hoje eu quero falar com você que gostou de nossas propostas, que viu verdade no meu olhar e firmeza nas minhas palavras. Essas pesquisas que estão por aí são os mesmos políticos buscando seus próprios interesses sem compromisso e respeito com a sociedade. Eu sou médico. Eu fiz o juramento de dedicar a minha vida, meu conhecimento e máximo respeito ao próximo. É por isso que eu tenho confiança que faremos uma Santos muito melhor para todas. Para isso acontecer, preciso de seu voto e de seus familiares e amigos. Compartilhe nossas propostas. Juntos chegaremos ao segundo turno. Vote 12. Pesquisas mostram Cassione em primeiro lugar. O voto é Cassione e vê se não inventa. O voto é Cassione e vê se não inventa. O voto é Cassione e vê se não inventa. Agora vai, irmão! Pode 90. Cada vez na cabeça.